Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vocês me pediram muito a oferta do Galaxy Z Flip 6. Eu corri atrás e a Samsung liberou o cupom novamente. O meu cupom, JGTEC, tá dando 50% de desconto aqui no Galaxy Z Flip 6, que eu tô usando com o meu celular principal. Nesse momento eu tô em Minas Gerais, tá? Então por isso que a qualidade do vídeo tá meio estranha aqui, mas de qualquer forma, vou mostrar pra vocês agora. Se liga! Acessando aqui o site que tá na descrição, tá? O Z Flip 6 de 256GB tá saindo por R$3.916,00 à vista, ou então o mesmo valor parcelado, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tô dentro aqui do Clube Samsung, olha só. Galaxy Z Flip 6, versão de 256GB, 12GB de RAM, tá? É importante ressaltar que esse aparelho tem 12GB de RAM. Coloquei aqui o cupom JGTEC e ele deu 50% de desconto novamente, saindo aqui R$3.919,00 à vista, ou R$3.919,00 parcelado em 12x sem juros, tá? E também a versão de R$512,00 tá num preço sensacional, versão de R$512,00 aqui por R$4.409,00, tá? Bem mais baixo do que o valor que eu paguei, inclusive no meu Z Flip 6, tá? É o seguinte, o Z Flip 6, ele vai ficar nesse preço somente até o dia 18 agora. Eu nem vou fazer corte nesse vídeo aqui pra você já acessar a promoção de uma vez. Essa promoção é válida somente até o próximo domingo ou enquanto durarem os estoques. Da última vez, o estoque não durou, a Samsung foi lá e retirou o cupom e aí a promoção não voltou até agora, tá bom? Então, o link tá aqui na descrição, é vendido, entregue pela Samsung e, sinceramente... O Galaxy Z Flip 6, gente, tá muito, muito legal. A bateria desse celular tá fazendo impressionantes aqui, 7 horas de tela, tá? Aqui nesses primeiros dias de padrão de uso que eu tô usando o celular. Então, assim, tá realmente bem legal. Em câmera nem se fala, tá? Então, assim, realmente é um dispositivo que eu tô gostando demais de utilizar e eu recomendo demais. Pra quem tem o Z Flip 6, pode até colocar aí nos comentários a sua opinião sobre esse dispositivo aqui, mas eu tô gostando muito, tá? Além daqui, ó, na telinha, esse vinco aqui você quase não consegue ver, tá? Então, tá realmente bem legal. Então, aproveita aí, Z Flip 6, 256GB, 3.916GB à vista parcelado. E a versão de 512, só 4.409. Gente, o preço tá muito bom. Cê tá maluco. É bom esses dobráveis tá baixando de preço mesmo, porque a qualidade tá melhorando e o preço tá baixando. Aproveita, cupom JGTEC. Põe não fala que eu não avisei, hein? Postei o vídeo aqui no meio das minhas miniférias pra avisar você que ficou me pedindo esse cupom. Então, vai lá aproveitar. Vendido e entregue pela Samsung e chega rapidinho pra maioria do Brasil. Beleza, povo? É isso. Beijo, cheiro. Tchau.